Sucesso, Tarunha! O nome dela é Djileni! Vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia desmontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edileni, S desse polidense Edileni, Edileni, eu nunca mais vou te trair Edileni, Edileni, S desse polidense Edileni, Edileni, eu nunca mais vou te trair Edileni, Edileni, eu nunca mais vou te trair Eu não acredito pra vingar de mim Saio de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edileni, 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 S desse polidense Edileni, 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 eu nunca mais vou te trair Edileni, Edileni, S desse polidense Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edileni, 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 S desse polidense